é salve salve galera do canal do mexicano eu sou André o mexicano amigo de vocês eu não passo o pano não mexicano é que entretenimento total bom e aí complicou mexicano complicou 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 eu vou falar ainda se você não tá inscrito no nosso canal se inscreve no nosso canal dele dá moral para nós velho né eu vou fazer quando eu chegar mais tarde né que agora eu vou ter que dar um resolver umas coisas vou fazer o vídeo no comentário da galera do pós-jogo de ontem né pós-jogo de derrota que a gente perdeu por santo de um a zero né e aí eu vou fazer esse vídeo para vocês bom sempre lembrando que estamos no oferecimento de farmácias planalto e churrascaria e galera do meu do Chico quebra gás Chico quebra gás deve tá com a cabeça deles também meu amigo de farmácia planalto já irmão deve tá com a cabeça deste tamanho mandou mensagem já irmão não tu casa se inscreve lá no canal do homem que o homem conhece tudo de carro rapaz ele gosta de colecionar carro e o cara pega aqueles carros que ninguém sabe aqueles carro antigo e transforma um carrão e vem de um carro e o cara conhece bom falar de futebol mexicano né que eu tô querendo enrolar aqui porque o Ceará nem tem que dormir direito ó as olheira as olheira mano as olheira as olheira porque o Saulo não tá jogando nada o Lucas do De Luca também não tá jogando nada o doido treinador teima com esses dois vai voltar o próximo jogo é para ir sandu mexicano tu acha que ele vai voltar e vai voltar que ele é um treinoso que só uma peste bom e aí complicou demais se a rodada passada foi boa para o Ceará só teve uma cagada né um que não deu certo e aí essa rodada agora tá sendo totalmente ao contrário se ela perdeu os quatro da frente estão se distanciando o único que não jogou ainda foi o esporte né e o América também o América vai jogar só amanhã se me não falha a memória né o América ainda tá atrás né se ele ganhar ele passa o Ceará também se ela caiu para sexta parece que abriu cinco pontos já do G4 G4 abriu cinco pontos do Ceará que era o quinto no jogo de ontem a gente foi três três oportunidades que o Ceará teve é uma que o saldo tocou para o Lucas e a gente ali adiantou muito muita bola e o goleiro travou ali era para ele ter tocado de primeira uma cavadinha era um gol de empate dois a cabeçada do Puguinha que ele raspou e ela foi para fora alguém também tá muito abaixo tá muito cansado Puguinha não vai substituir de uma vez jogou todo jogo todinho e a terceira terceira que é a pior meu irmão foi o pênalti que deu foi pênalti claro 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 porque vamos se pôr ao contrário se ela tá ganhando o jogo dentro do Castelão um a zero para o Ceará em cima do Santos precisando ganhar tu acha que o juiz não ia dar pênalti naquele negócio ali não tu acha que o juiz não ia dar pênalti não ali é um complô mano porque as casas de aposta que manda na parada e acabou-se acabou-se cabe o moço ali foi um pênalti claro como também foi o pênalti também contra o América como eu falei né aí eu não posso fazer nada eu sou apenas um torcedor né e a vida continua mas que dá raiva essas coisas dá raiva que foi pênalti mano foi pênalti se fosse para o Santos ele tinha marcado eu tinha nem olhado no VAR certo e e a vida que segue bom e virando a chave ainda tem um jogo ainda né do Sport que vai jogar e o América que vai jogar que é os nossos concorrentes direto é os quatro que estão lá na frente né Santos Sport Novo Horizonte no que meia de três derrotas ganhou né o Vila Nova também ganhou né e aí só falta o América com o Ceará perdeu e faltou América jogar bom Ceará tem cinco jogos três em casa e dois fora o que o que acontece acontece nos concorrentes direto Ceará contra o Santos né agora no jogo de volta perdeu perdeu contra o Sport né dois concorrentes direto se você quer subir você tem que ganhar os jogos que é você é favorito e os concorrentes direto né a hora do vamos ver tem que ganhar então ele perdeu dois ele perdeu dois ele ganhou se eu não tiver enganado do Mirassol né ele ganhou dois jogos do Mirassol né e ganhou no 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 Horizontino e ganhou do Vila Nova ele meteu 4 a 0 no Vila Nova se eu não tiver enganado né e eu não lembro o jogo contra o Mirassol não lembro mas vai ter o América ainda Quais são os jogos mexicanos vai ter dois jogos dentro de casa agora vai ter dois time azul e branco Paysandu Papão da Curuzu com a abraça do Paysandu e depois pega o Havaí os dois jogos em casa aí eles era tem que fazer o dever de casa e torcer que os outros tropecem eu não sei nem olhar mais os outros quero ver que será será vai ganhar cinco jogos que eu acho dificílimo 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 sabemos que é cinco jogos letreca depois ó Paysandu Havaí aí Botafogo fora Botafogo de Ribeirão Preto aí pega o América dentro de casa se ele ganhar esses três jogos se ele ganhar esses três jogos Paysandu Havaí e Botafogo eu acredito que ele entra no G4 né pode pode tropeçar ou vou no Horizontino ou próprio Mirassol eu acho que a vaga de esporte e Santa Cruz esporte esporte e Santos Santos esporte né de cima para baixo já está praticamente quase definida quase definida né e aí o Ceará o que basta para nós é estar no quarto lugar eu tenho esperança como torcedor né como torcedor tenho esperança mas o que o Ceará fez no primeiro tempo de ontem foi uma vontade de vomitar tão grande um estoque para trás um medo desgraçado uma tremedeira mexicano bem que tu disse que tu tava com a tremedeira eu pensei que tu tinha tava era não tinha tomado era uma de graça a Deus não tô tomando mais uma não sabe parei de tomar uma tava tremedeira mesmo era com medo do Santos mesmo porque perder de um a zero por Santos é normal mano é normal agora as circunstâncias que levam o Ceará a jogar aquele jogo do primeiro tempo que no segundo tempo o Ceará foi o senhor da partida a verdade é essa foi dois jogos diferentes dois tentos diferentes num jogo só no primeiro tempo com o time acovardado com o Lucas com o Sal não jogando nada com o próprio Lourenço que o cara foi um gol em cima do Lourenço o Lourenço parou na jogada o Lourenço bateu três escanteio que é uma coisa horrorosa não é um futebol que a gente conhece o Lourenço é o Mugli foi bater escanteio fez a mesma a mesma cagada desculpa aí família né até agora ele tá revoltado eu dormi mal para caramba os meus amigos lá do Ceará até dormimos mal para caramba que a galera é Ceará mano tem uns que diz não mexicano não acredito mais não tem uns anos eu vou eu vou acreditar vou abandonar o meu time vou acreditar o que me resta que tá faltam cinco jogos 15 pontos a ser disputado mano né aí depois tem o América e finaliza com o Guarani lá em Campinas o Guarani que tá praticamente rebaixado mas vai vai rolar mala preta mala branca os caras vão oferecer para o Guarani ganhar enfim o que eu digo é o seguinte tem três jogos dois em casa e um fora os três mais fáceis compromisso são esse se o Ceará ganhar esses três jogos a gente vai olhar para novo Horizonte e vai olhar para o Mirasol né e vai olhar até para o Vila Nova que o Vila Nova agora tá na frente do Ceará bom passando isso aí o Ceará recebe o América dentro de casa que é a hora do vamos ver se ele pede para o América é tchau adeus se ele pede dois mil e vinte e cinco né porque agora até o presidente que é um tapa buraco diz que não queria nada em abril é quando é em novembro no final de outubro ele diz que já quer ficar porque ele gosta de fazer isso aí ele gosta de levar é transferbando as costas a verdade é essa transferbando as costas olha onde estão dela achando que o Ceará vai subir eu não sei como é que o outro rato o rato gabiru o morro né o pai das catitinha não apareceu ainda eu não sei como ele não apareceu mano já já aparece no podcast esse aí né se o Ceará subir vai estar em todos os lugares né bom é esse meu desabafo daqueles que te ama o Ceará mano mas a gente desabafa porque a gente carrega a opinião de mais de três milhões de torcedores e eu sou eu sou torcedor sábado eu tô lá vir meu chequinho faz tempo mas o que acontece meu irmão a diretoria não ajuda a gente se essa diretoria soubesse o amor que atua a torcida tem pelo Ceará mano rapaz não entende não entende não tem uma ferramenta na mão e não entendeu que a torcida é que tá levando esse time nos braços nessa diretoria não alguns da diretoria o Haroldo Lucas e o João Paulo que não é o presidente que é o que faz a direção de futebol é esses três que estão fazendo o que é certo lá dentro do Ceará que trouxeram jogadores que renderam o Lourenço rendeu o Ayrton rendeu sabe que o Facundo Castro esse lateral direito aí esse português que não cruza uma bola só toca para trás meu irmão teve um momento lá que ficou ele olhou lá na área e aí ele para trás ó meu irmão me deu uma não a desgraçado ruim meu irmão não treinaram esse cara não mano com 10 peguei esse cara meu filho corra 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 depois do treino tem que ser depois do treino quando ele já é cansado ficou corra 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 lá e cruze porque ontem o Ceará tava sufocando tinha o barcelor que é centro avante mesmo ele toca na bola ele bota lá para dentro totalmente diferente do saldo bom virei YouTube porque amamos o futebol aí tá mexicano